Aconteceu um milagre, nós elegemos, não tinha, a não ser o Paulo Guedes e o João Heleno, não tinha mais ninguém para colocar na presidência, e algo que realmente, eu não sei o que explica essa eleição, mas eu tenho algo sobre 2018, que como nós não vivemos uma democracia no momento, eu vou esperar um pouco mais para revelar, porque o que eu falo, eu provo, é muito fácil você lançar algo no ar e posar como um vidente, um profeta, a gente prova e as coisas acontecem na vida da gente, se a facada tivesse sido fatal, o Haddad seria prende a república. Imagine como é que seria a Covid com o PT. E mais, a facada foi em setembro de 2018, a Marielle Franco foi assassinada em março de 2018, eu teria sido enterrado, ainda com a culpa de ter planejado a morte da Marielle. Alguém tem dúvida disso? Não. Tanto é que o delegado da Polícia Federal, que eu não quero generalizar aqui, fez o inquérito, concluiu que foi um lobo solitário. Um desempregado, que viajava de avião pelo Brasil, que tinha três telefones celulares, que inclusive foi atrás de um filho meu num clube de tiro em Santa Catarina, que quase pegou esse mesmo filho meu, imagens, no dia 6 de setembro, e o delegado concluiu que era um lobo solitário. Parabéns a esse delegado. Ele foi premiado pelo governo Lula, atualmente ele é diretor de inteligência da Polícia Federal. Alguns às vezes falam, por que você não fez isso e fez aquilo? Pessoal, assumir a presidência, muitas vezes na prefeitura, você não tem um comando sobre tudo aquilo. Aquilo é um mundo, é um mundo. Você tem inimigo, não é nem isento, é um inimigo do teu lado. Cara que tem outros interesses. A gente vai fazendo o que é possível. É a mesma coisa se essa casa aqui estiver toda suja, você assume agora, eu dou um copo d'água e um lenço, limpe, tem quatro horas. É quase a mesma coisa a presidência. Fizemos o possível. Cortamos 20 mil carros de comissão e ficamos com 30 mil, né? O pessoal fala, porra, 30 mil carros de comissão? A prefeitura de Regra dos Reis tem 1.800. Eu não sei quanta prefeitura aqui tem. É só fazer uma regra de três. A gente faz o possível. E onde erramos, né? Para não ser reeleito. Eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente vai acompanhando. Parabéns ao nome que a Polícia Federal deu esse plano agora de golpe da minha parte, né? Tempo de verdade, concordo. Tempo de verdade. Estamos marcando agora, já marcamos para o dia 21 de abril o movimento em Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos marcando agora, já marcamos para o dia 21 de abril o movimento em Copacabana. Vamos lá. Vamos lá.